E aí família? Bom gente, não tá nada verde né, então nem precisa perguntar, depois da derrota de ontem pro São Paulo, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a fala do Abel tá, e algumas coisas aí que eu tô sabendo, e também sobre o que fizeram aí, acho que de madrugada, acho não, de madrugada né, no Allianz Parque, enfim, picharam os muros, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Só lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OnFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração, o OnFootball também está transmitindo a Bundesliga e o campeonato francês ao vivo e de graça, então não percam mais tempo, corram pra baixar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? É totalmente gratuito e tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Eu peço só o like de vocês, já que vocês chegaram até aqui, se inscrevendo no canal também, assim você ajuda demais, ativando o sino de notificação também, assim você também não perde nenhum vídeo aqui, eu tô sempre postando pós-jogo, trazendo informações do Palmeiras pra vocês, beleza? Mantendo vocês informados aí. Vamos começar falando então sobre a pichação lá, que aconteceu no Allianz Parque, né, na madrugada, enfim, os muros pichados, eu vou tentar colocar a imagem aqui pra vocês, mas deixa eu achar ela aqui no meu celular pra gente comentar. Bom, então, a torcida se revoltou, né, não sabemos quem foi, mas picharam os muros do Allianz Parque lá, dizendo Acorda Bel, salários de mais, futebol de menos, Acorda Bel, bem-vindo a 2021, Maurício e Banana, menos TikTok, mais futebol, esse aqui foi totalmente direcionado ao verão, né, que eu falei que pra fazer dancinha ele tá bem, né, agora vai ficar mais dois meses fora aí. É, fora Luan, Lucas Lima, Zé Rafael, Marcos Rocha, Luiz Adriano, Scarpa, Mike. Enfim, algumas escritas aí nos muros, né, do Allianz, que a torcida ficou revoltada com o que aconteceu ontem, é difícil ter uma opinião sobre isso, porque alguns vão dizer que é exagero, né, que não deveriam ter feito isso, que não deveriam ter pichado o muro do Allianz, e outros vão dizer que é um desabafo e que tá tudo bem, então eu prefiro deixar pra vocês a opinião aí, vocês acham que fizeram o correto. Então, é, nas críticas, no que escreveram aqui, eu concordo totalmente, eu acho que devemos abrir os olhos, já começou a temporada de 2021, vários jogadores que pediram a saída, né, eu concordo totalmente que eu já pedi a saída desses jogadores também, já falei que o Palmeiras deveria se livrar dessa bucha aí, é, fazer um limpozinho ali, né, em alguns jogadores do elenco que já deu também. Agora tá todo mundo falando sobre o Abel, né, ah, é, acorda Abel, estamos em 2021, eu entendo as críticas a ele, ontem mesmo, é, as substituições foram ridículas, principalmente a demora, tá, pra, pra substituir. Eu não entendo a talha que o Abel tem em colocar a lateral, insistir pro lateral, porque que na hora que ele colocou o Garcia, ele já não botou o Wesley, pra que tirar o Mike e botar outro lateral, essas coisas eu não entendo. Por que que ele tirou o Felipe Melo, em vez de ter tirado o Zé Rafael, que o Zé Rafael tava morto, o Zé Rafael perdeu um monte de bolas, um monte. E eu entendo a revolta da torcida, vi muita gente falando, mas Cássia, é a quinta rodada do Paulistão ainda, gente, não é porque é a quinta rodada, é porque o Palmeiras perdeu dois títulos nas últimas semanas, na última, nessa semana, dois títulos com a mão na taça, tá, se escorregou mesmo, a gente tava com a mão na taça. E além de tudo, o Palmeiras perdeu um clássico, gente, não é só um jogo de Paulista, é um Palmeiras e São Paulo. Eu entendo que num clássico vai vencer o melhor, eu entendo que num clássico é um campeonato à parte, mas o que não dá pra engolir é a forma com que o Palmeiras perdeu. Perder pro São Paulo, beleza, o São Paulo tem um time ok também, né, tá vindo forte aí, tudo bem, o problema é a postura do Palmeiras em campo, o jeito que o Palmeiras se portou diante da derrota. O Palmeiras não agrediu, o Luiz Adriano tava andando, olhando pra Marte, igual eu falei ontem, né, o Zé Rafael não jogou merda nenhum, o Palmeiras não conseguia acertar um passe mínimo, errou demais, não conseguia finalizar, entendeu? A hora que o Wesley entrou até deu uma melhoradinha aí, mas por que o Wesley não entrou antes? Ele fez até uma jogada individual, que inclusive eu esqueci de falar no pós-jogo ontem. Por que que ele não entrou antes? Agora, vamos focar aqui no Abel e principalmente no que ele falou e no que eu tô sabendo. Bom, gente, eu tô sabendo que realmente o clima lá tá muito tenso. Há umas duas ou três semanas atrás, eu vi algumas pessoas falando que, ah, eu acho que o Abel não tá insatisfeito por conta da família dele e tal, ele quer vazar. Eu falei, gente, até então eu não sei de nada. Mas a informação que chega é que realmente ele tá insatisfeito e que tá complicado, tá tenso o clima porque ele tá pedindo alguns reforços e a diretoria não quer. E aí a fala dele, porque na entrevista de ontem, antes do jogo inclusive isso, me deixa mais preocupada ainda, né, porque parece que ele tá gritando pra diretoria do Palmeiras, mas nós precisamos de reforços. É que ele não vai chegar aqui numa entrevista e falar, ah, ô, ô Anderson Barros, contrata aqui fulano pra mim, ele não vai fazer isso. Mas nos bastidores deve estar acontecendo alguma coisa realmente. O Abel é uma pessoa muito estourada, a gente percebe isso nos jogos, né. Sempre tá tomando cartão amarelo, sempre tá sendo expulso, ele fala, ele é nervoso. Enfim, deixa eu achar aqui. Ele falou o seguinte, a mim pedem resultados, ao Barros, ao lado financeiro. No final de todos, no final, todos querem ganhar. Sem resultados, não há resultados financeiros. Sem investimento, não há resultados. E não é só no futebol. Quem para de investir, para de crescer. Não é segredo, né. Quem não contrata, não vai pra frente. Aí eu fico, me paro e me pego perguntando, será que essa insistência dele em alguns jogadores, em colocar lateral de ponta, é porque realmente ele tá pedindo pra diretoria, ó, Galiotti, ô Anderson Barros, eu preciso de uma contratação. Será que é uma forma, tipo, de mostrar do que ele precisa? O que não isenta, ele tirar no jogador errado, vamos supor. Não tô passando pano pro Abel, gente. Eu só acho que o principal responsável nesse momento e quem a gente deveria cobrar realmente é o Galiotti, que tá sentado lá na cadeirinha dele, que se esconde atrás de técnico, que se esconde atrás de elenco, que se esconde atrás de tudo. Ele não aparece quando precisa, ele não fala, ele não... ele não dá uma satisfação pra torcida, ele não é transparente, tá? Então eu acho que ele tem que ser cobrado nesse momento. Eu fico até triste, gente, em ver a torcida pedindo fora Abel. Como eu falei, eu entendo as críticas, eu acho que ele não é isento de críticas, a gente tem que falar sim. Só que eu acho que, assim, se deram nas mãos dele os reforços que ele pediu e aí ele não mostrar resultado, aí é uma outra conversa. Eu acho que a gente poderia até pensar em uma conversa mais longa aqui, mais detalhada. Mas será que no momento a crítica tem que ser realmente em cima do Abel? Vocês não lembram ou não? Vocês não sabem que o elenco do Palmeiras é triturador de técnico, não? Eles derrubam técnico na hora que eles querem, se o técnico já não está satisfazendo a vontade dos jogadores ali, de entrar fulano, ciclano, vocês sabem. Isso aconteceu com o Felipão, isso aconteceu com o Luxemburgo. Eles jogam quando eles querem. Tem gente ali, ó, malandro. Tem gente no elenco do Palmeiras, malandro. Então, assim, eu não... eu acho que nós devemos sim fazer as críticas ao Abel, mas eu acho que não dá pra pegar tão pesado assim com ele. Eu acho que tem uma preocupação maior no Palmeiras, que são as contratações, né? Que são os reforços, que a torcida mesmo fica questionando isso. Por que que negocia e demora mais de um mês pra fechar com o jogador? Exemplo, Ademir. Pararam de falar. Tática Celanos. Eu falei vídeo de ontem e de ontem que o Palmeiras... Ou ontem. Ontem e de ontem. Que o Palmeiras tinha feito uma nova oferta e até agora nada. O Palmeiras tem até hoje. Você acha que o Palmeiras vai contratar um jogador hoje e ainda vai inscrever o jogador na Libertadores? Gente, nós perdemos ainda mais atletas. O Veiga vai estar fora. O Verão também. O Breno Lopes também. Aí o Abel vai fazer milagre. Ele vai com uma varinha de condão lá e fala, ó... Você, amiguinho, você vai melhorar. Você também. Você vai sarar dessa lesão. Ele vai fazer o que também, gente? Ele não é milagreiro. Apesar de eu ter achado que ele tirou o leite de pedra desse elenco aqui pra gente ter ganho a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu entendo a revolta do torcedor do Palmeiras. Eu entendo esse momento. Alguns até estão pedindo fora a Bel. Acho um exagero, mas eu tenho a minha opinião. E eu concordo com a opinião de vocês também. Eu acho que é normal a gente fazer um debate. Eu acho que é legal cada um ter uma opinião diferente, né? Eu só acho que a gente deveria cobrar realmente aquele carinha lá que tá sentado na presidência do Palmeiras. Lembre-se, gente. É ano eleitoral. E vocês sabem como as coisas funcionam aqui. Será que o Gagliotti tá segurando essas contratações, esses reforços? Por quê? Leila será presidente do Palmeiras e aí ela vem com tudo? Será que tem alguma coisa... Como que eu posso dizer? De caso pensado, né? Será? Bom, torcida, é isso. Eu queria saber a opinião de vocês. Realmente, o que eu sei é que o Abel está insatisfeito. Sim, tá? Ele tá insatisfeito. Então, assim, pode acontecer que surja uma proposta e ele deixa o Palmeiras. E se ele fizer isso, gente? Beleza. Eu acho que ele tá na razão dele. Se ele pediu reforço pro Gagliotti. Se o Gagliotti prometeu reforços pro Abel e não contratou nenhum, tá. O técnico vai meter os pés pelas mãos mesmo, vai embora porque ele quer ficar aqui com apenas as boas lembranças dos momentos bons que ele fez pelo Palmeiras. Isso acontece, né? E também não vai acabar o mundo, nem nada do tipo, porque tudo passa, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo passa. A Sociedade Esportiva Palmeiras fica. Mas é isso. Eu queria fazer mesmo um questionamento com vocês, principalmente sobre o Abel. Eu acho que é pesado as críticas só em cima dele. Mas eu quero saber a sua opinião, gente. Porque pra mim tem muita coisa que precisa mudar antes do técnico. Beleza? Tamo junto, família. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até mais. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu apareço. E avante, palestra. E avante, palestra.